Olá, meus queridos alunos, mais uma vez, tudo bem com vocês? Professor Altino Lima, professor de ciência de vocês, né, do nono ano. Eu vou aqui diminuir para dar as boas-vindas, né, sejam todos bem-vindos. E hoje, né, como essa semana vai ser a semana de prova de vocês, da avaliação, a gente vai comentar sobre essa avaliação de ciências do segundo bimestre, tá? Para que vocês, ó, arrebentem e gabaritem essa avaliação. Tudo bem, gente? Tranquilo? Vamos lá, então. Para início de conversa, primeira questão, né? Primeira questão, ela fala o seguinte, o cloreto de sódio, NaCl, o pentano, C5H12 e álcool comum, CH3, CH2OH, tem suas estruturas constituídas respectivamente por ligações. Então, o que vocês vão responder aí? Se essas estruturas aí, elas são constituídas por ligações iônicas, por ligações covalentes, né? Então, nós temos a letra A, iônicas, covalentes e covalentes, a letra B, covalentes, covalentes e covalentes, iônicas, covalentes, iônicas e iônicas, iônicas, iônicas e iônicas. Vocês vão marcar uma dessas alternativas. Lembrando, ligações químicas, ligações iônicas, ligações covalentes, aqui não vai entrar a ligação metálica. Beleza? Tudo bem? Tranquilo? Olhem bem aí o cloreto de sódio, quais são os elementos químicos deles, o pentano e o álcool comum, né? E se lembrem do que nós já estudamos. Tudo bem? A questão 2, dos compostos abaixos, qual não realiza a ligação iônica? Lembrem-se, né? Ligação iônica. NaCl, magnésio cloro 2, cálcio e oxigênio, né? HCl ou Na2O? Então, vocês vão marcar. Alternativa, que vocês acham que não realiza a ligação iônica, tá? A questão 3. Questão 3. Da combinação química entre os átomos de magnésio, número atômico 12, né? Para ficar mais fácil de vocês encontrarem na tabela periódica. E nitrogênio, número atômico 7, esse Z maiúsculo significa número atômico. Então, da combinação química entre os átomos de magnésio e nitrogênio, pode resultar a substância de fórmula A. Aí vocês já sabem o que fazer, né? Vocês vão verificar na tabela periódica, esses elementos químicos, onde eles se encontram, nas famílias que nós já comentamos, se eles fazem ligação iônica, se eles fazem covalente, e vocês vão fazer esse trabalho, tá bom? Tranquilo? Então, questão número 4. O elemento X possui configuração eletrônica igual a 1s2, 2s2, 2pc, 3s2 é a última camada de valência. E o elemento Y possui configuração eletrônica, que termina aí em 2s2, 2p4. A camada de valência é esses dois aí, 2s2, 2p4. Da ligação iônica, a gente já sabe aí, é uma ligação iônica, entre esses dois elementos resulta um composto de fórmula molecular. Vocês já sabem, nós já explicamos como é o composto de fórmula molecular. Então, vamos fazer a ligação iônica para entender e marcar a alternativa correta aí. Tranquilo? Tudo bem? Então, vamos aqui para a questão. A questão número 5 aqui já é a variedade das substâncias, né? Funções inorgânicas, ácidos, bases, sais e óxidos. Então, vocês vão fazer a associação correta entre as colunas abaixo. Primeiro, segundo, terceiro e quarto. Vocês vão dizer se são ácidos, se são bases, se são sais ou se são óxidos. A gente já conversou, já explicamos direitinho. O professor Odiene já explicou, eu já expliquei para vocês. Inclusive, eu fiz agora um vídeo anterior a esse, falando do resumo desse assunto da unidade 3. Variedade das substâncias. Estudem esse vídeo, que ele deve vir essa semana também, para que vocês entendam melhor. Então, essa questão 5 aí é facílima. Fazer a associação correta entre as colunas abaixo. As substâncias de um lado, vocês vão marcar elas do outro. Tranquilo? Muito bem. A prova de vocês está facílima. Estudando, vocês vão gabaritar. Considerem o elemento cloro, formando compostos com, respectivamente, hidrogênio, carbono, sódio e cálcio. Claro e evidente que vocês vão consultar a tabela periódica. Mas vocês vão dizer na prova com quais desses elementos o cloro forma compostos covalentes. Ligações covalentes. Aí vocês vão dizer, vão olhar para os elementos na tabela, onde eles estão nas famílias, e vocês vão dizer com quem, com quais elementos o cloro forma compostos covalentes. Muito bem. Beleza pura. Marque V para verdadeiro e F para falso. A ligação covalente ocorre entre átomos que tendem a perder elétrons. Será? Estudamos isso, né? Vocês já estão com conhecimento do que é o verdadeiro ou o falso aí. A ligação iônica ocorre entre átomos que tendem somente a receber elétrons. Será? A fórmula molecular indica a quantidade de átomos de cada elemento que compõe a molécula. Aí nós estudamos lá sobre fórmula molecular, fórmula estrutural, fórmula de Lewis. Então é necessário que vocês entendam aí e respondam se é verdadeiro ou falso. A perda de elétrons leva à formação de um íon positivo? Cátion. Respondam, né? Cátion e ânion, nós já estudamos bastante e vocês já estão sabedores do que significa. O ganho de elétrons leva à formação de um íon negativo? Ânion. Respondam com atenção para que vocês não errem essa questão número 7. Tranquilo? Algumas substâncias químicas, questão 8, são conhecidas por nomes populares. Assim temos, por exemplo, sublimado corrosivo, HGCL2, calviva, carbono e oxigênio, potássia cáustica, KOH e espírito de sal, HCL. O sublimado corrosivo, que é esse camaradinha aqui, a calviva, a potássia cáustica, e o espírito de sal, HCL, pertencem respectivamente às funções, né? Sal, base, ácido, óxido. Então vocês vão ler direitinho essa questão e vocês vão marcar aquela que vocês acham que pertencem a essas substâncias químicas conhecidas. Nós já estudamos sobre esse assunto, vocês já estão sabedores. Tranquilo? Aí nós temos a questão número 9. As diversas combinações que os átomos dos elementos químicos podem realizar por meio de ligações químicas, produzem uma variedade de substâncias com características e propriedades distintas, diferentes, né? Essa diversidade faz com que existam grupos de compostos classificados em funções inorgânicas. Lá vem os ácidos, os sais, a base e o óxido de novo. Então identifiquem a que função química corresponde a cada uma das fórmulas apresentadas a seguir aqui na letra A até a letra I. Ok? Só para mostrar aqui a letra A. H2SO4, a letra B. CaCO2. Então vocês vão colocar se é ácido, se é base, se é sal, se é óxido. Tranquilo? Beleza até aí? Questão 10. Os ácidos, segundo a teoria de dissociação de arrênios, são compostos moleculares que ao serem dissolvidos em água, geram íons, H⁺, né? Como é chamado o processo de formação de íons que ocorre quando um ácido é dissolvido em água. Como é chamado o processo de formação de íons, né? Que ocorre quando um ácido entra em contato com uma solução aquosa. Será que é dissociação iônica? Será que é ionização? Será que é eletrólise, hidratação ou eletrolítica? Isso aí fica a critério de vocês. Nós já estudamos isso. E com certeza vocês vão saber responder. Beleza? Tranquilo? Vamos lá então. A última questão. Explique a diferença entre dissociação iônica e ionização. Se lembram lá em ácidos e bases que nós estudamos isso? Que vocês... Dissociação... Dissociação... O nome já está dizendo. Ionização. O nome já está dizendo. Eu não posso dar a resposta, mas posso dar uma pincelada de que vocês já sabem a resposta aí. Porque nós estudamos muito bem essa parte sobre dissociação iônica lá em ácidos e bases e ionização também. Ok? Então a gente vai... Aqui tem... Pois o Senhor a quem dá a sabedoria de sua boca, procede o conhecimento e o discernimento. Provérbio 2, 6. Isso eu quero dizer o quê? Que Deus possa abençoar vocês nesse dia das avaliações de vocês. Sejam preparados, não esqueçam a tabela periódica, tá? Não esqueçam a tabela periódica. Ela vai ser muito importante para que vocês procurem lá os grupos. Mas eu já vou adiantar que os grupos, para encontrar na tabela, é na vertical. Grupos 1A, 2A, 3A, né? 5, 6 e 7A. O grupo 8 não precisa vocês procurarem, porque eles são os gases nobres. Na regra do arquiteto, eles já estão estabilizados. Aí vocês vão procurar o período na tabela periódica. O período na tabela periódica é na horizontal. Primeiro período, onde está lá o hidrogênio, lá, sozinho. É o primeiro período. Depois, na sequência, abaixo dele, vem o segundo período na tabela periódica. Terceiro período, até o sétimo período. A mesma coisa, meus queridos alunos, grupos ou famílias. Grupo 1A. Lá está o hidrogênio, lá, no grupo 1A, lá, o primeiro. Os metais alcalinos. Eu falei para vocês, e eu comentei isso, né? Em sala de aula. Metais alcalinos é o grupo 1A. Os metais alcalinos terrosos é o grupo 2A. Aí vem o grupo 3A, que é o grupo do alumínio, lá. 4A, se eu não me falo a memória, é o grupo do carbono. 5A é o grupo do nitrogênio. Tudo na vertical. Grupo 6A, calcogênios. Grupo 7A, halogênios. E os gases nobres não precisam fazer ligações químicas para adquirir a regra do arquiteto, ter uma estabilidade como um átomo, porque eles já têm isso. Então, eles não se ligam entre si. Eles são nobres. Ok? Tudo bem, gente? Uma boa prova para vocês. Mais uma vez, Deus abençoe. Se concentrem. Não está difícil, mas exige uma certa concentração para que vocês possam gabaritar essa prova, essa avaliação, e saírem felizes com mais uma nota máxima no bimestre de vocês, no caso aí, o segundo bimestre. Tchau, gente. Boa sorte. Fiquem com Deus.